e aí o vídeo hoje é sobre o campo brasil então o enfoque de hoje na mídia internacional o que ele está falando da seleção brasileira são dois vídeos em um e o link do vídeo original está aqui na descrição então jáく aqui está esse meu site se inscreveu-se no nosso canal para ajudar a divulgação e valeu Go ahead and tell me Who do you think are the favourites To win the World Cup in Qatar It's going to be a boring answer Because they're the betting favourites Right now and everybody is expecting A lot from them But I'm looking at the Brazil squad That was recently called up And the forward group Lethal The midfield group As hard-nosed And technically skilled as well As could possibly be And the defence Is really solid At all the clubs That you want to have Especially defenders Playing at their club It just feels like everything And the goalkeeper situation Being as rich as it is For Brazil as well It just feels like Everything has lined up perfectly We talked about A golden generation With the US men's national team It feels like this is Kind of a combination Of almost two Pretty good generations From Brazil Because there's a lot of Very young players In the squad And there's a lot of players On the back end of their career But I think when you put Those two things together You've got experience You've got youthful hunger That's going to push on Those veterans It just feels like The balance Everything for Brazil Aside from the fact That it's Brazil And things can blow up Pretty quickly Especially at international tournaments It feels like everything's Pointing towards Brazil For me at the moment Yeah, I totally agree A great comment there From Eddie I mean, the thing It's deep and talented And the solid defence Right, Nick? That's the difference I think for this Brazilian side This time around And so Brazil and Argentina The two South American powerhouses They've elevated themselves Over the last few months They seem to be the clear favourites You agree with that? I do Especially because France Has struggled in the last few months I think France talent-wise Very much a US situation Nesse vídeo Você vai ver Como o mundo Está vendo A nossa seleção Atualmente O mundo está Assustado Com a seleção Brasileira Eu acho que Os europeus Não sabem O que O que Eles O que esperam Para eles No Catarca Galera O clima Ficou sério A seleção Brasileira Tá botando medo E a imprensa Internacional Não está mais Conseguindo Esconder Mas antes de começar Galera Já clica no botão de like Aí embaixo Que nos ajuda muito E se inscreva no canal Que aqui é só notícias bombásticas Sobre a nossa seleção Bom O técnico da França Didier Deschamps Aproveitou Que o jogo Era na França E resolveu E assistir a partida Que aconteceu Entre Brasil E Tunísia No Parque dos Príncipes Estádio do PSG E o resultado Com certeza Não deixou ele otimista Sobre o Brasil Na Copa do Mundo É que a seleção Durante o confronto Acabou com a Tunísia Fazendo 5x1 Em um jogo Vencido facilmente O nível de futebol Dos adversários Está tão alto Que pra você Que critica Saiba que a Tunísia Esse time Que foi massacrado Pelo Brasil Vem de vários jogos Sem perder Inclusive Metendo goleada Até no Chile E Japão Já a França Tida como uma das Favoritas da Copa Vem passando vexame Com algumas derrotas E a imprensa Do mundo Já se tocou O Brasil Vem emplacando Vitórias Atrás de vitórias Com goleadas E show de futebol E muitos jornalistas Confessaram Que a seleção Está colocando Medo no mundo Na TV dos Estados Unidos Eles assumiram Que o Brasil É favorito E que só tem Crack na seleção Na França Um dos principais Jornais esportivos O RMC Esportes Comentou O Brasil Foi muito bem Contra a Tunísia E sem dúvida É uma seleção A se temer Já na Espanha O jornal As.com Deixou nítido Nas suas capas De jornais Que o time de Tite Está assustando E dando medo Já o Lê Equipe Foi mais longe ainda E disse que Basta lermos O Brasil e a Copa Na mesma frase Para que nos sintamos Preocupados Na opinião Desse comentarista Argentino Não tem nada Mais perigoso Que um Brasil Confiante Resumindo tudo O mundo está Temendo a seleção E o principal motivo É que pela primeira vez O Brasil tem um time De verdade O Neymar Não é mais o centro Das atenções E nem vai ter o peso De tentar levar o Brasil Sozinho Nas costas A seleção Está recheada De craques Um mais perigoso Que o outro O mundo já percebeu Que o Neymar Está leve E onde a bola sobrar Com certeza Não vai ter um desfecho Bom para o time adversário É rapaz Eu concordo inteiramente Só que o Brasil Só não pode cair Nesse oba-oba Da mídia internacional Tem que botar a cabeça No lugar E ganhar uma partida De cada vez Porque esse favoritismo Também é bem complicado Mas o problema É que a gente está falando Da seleção brasileira Então Mesmo ela estando Numa draga Ela sempre vai ser cotada Como um das favoritas Ainda mais Ela ganhando tudo Ou seja Eu acho que a seleção brasileira Já tem maturidade O bastante Para saber que Esse oba-oba Não faz bem nenhum Mas que ao mesmo tempo Ela também já está acostumada Porque Desde o princípio Sempre foi assim O Brasil sempre foi considerado Ou o grande favorito Ou um dos principais favoritos Para levar a Copa do Mundo Então Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi esse O link dos vídeos originais Estão aqui na descrição Então já deixe seu like Valeu